A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Você permanece conosco, meu caro ouvinte Estudando a mediunidade Estudando os processos da enfermidade, da obsessão E acompanha conosco o estudo da apostila Elaborado pela Federação Espírita Brasileira Mediunidade e Estudo e Prática Agora o programa 2 Já entramos no módulo 2 Hoje vamos iniciar o tema número 4 Que intitula-se O Transe Mediune Conceito de Transe Mediune Retomando o conceito de transe Constatamos que, etimologicamente Traz o significado de crise, de momento crítico O estado especial entre a vigília e o sono De alguma sorte, abre as portas da subconsciência Foi retirado esse trecho do livro Além do Inconsciente Do autor Jaime Servino Da Federação Espírita Brasileira É também o estado de baixa tensão psíquica Com o estreitamento do campo de consciência e dissociação Nessa situação É possível ocorrer Um mergulho no inconsciente Seja por condições intrínsecas Ao indivíduo Ou por ação externa produzida Por exemplo, pelo espírito Mas, meu caro ouvinte Você sabe como ocorrem os fatos psíquicos No transe mediúnico? Vamos esclarecer este conceito Esclarecendo o conceito Existem fatos psíquicos Que ocorrem automaticamente O espírito participa deles De modo passivo Ou seja, pela baixa tensão psíquica Os instintos, os hábitos E as próprias emoções São dessa ordem Outros exigem participação ativa Que é a alta tensão Tais as operações intelectuais A vontade e a atividade criadora O decréscimo da tensão mental A passividade É o caminho do transe O que equivale a dizer Nos domínios do inconsciente O homem de intelecto Funciona em regime De alta tensão psíquica O inspirado Busca a passividade Que lhe amplia A percepção anímica Entendemos por dissociação Ou automatismo O fato de uma área Mais ou menos extensa Do cérebro Agir desvinculada Da consciência normal Normal que está entre aspas Que significa Estado de vigília Trecho retirado Também da obra Além do inconsciente Pelo autor Jaime Servinho Da Federação Espírita Brasileira O psiquiatra espírita brasileiro Jorge Andréa Faz as seguintes considerações Relativas Ao transe Mediúnico O transe Que mais nos chama Atenção Por ser absolutamente Fisiológico Sem matizes De anonumanidade Em sua Conceituação Central É aquele De característica Mediúnica É o transe Que se revela Pela presença De uma entidade Espiritual Buscando o Meio Janeiro Afim de transmitir A sua mensagem De um lado O espírito Do outro O sensível Ou médio Isto é o receptor Das ideias Do espírito Atuante Esse trecho Foi retirado Da obra Segredos Do psiquismo O autor É Jorge Andréa A editora Edicel Há quem confunda Incorretamente O transe Com o sono O sono É o estado Fisiológico Caracterizado Por supressão Da vigilância Desaceleração Do metabolismo Relaxamento Muscular Diminuição Da atividade Sensorial Suspensão Das experiências Conscientes Pela aparição Concomitante De sonhos Então meu caro ouvinte O sonho No sono É totalmente Diferente Do transe Porque ele É fisiológico Enquanto que Na condição Do transe Mediúnico Ocorre Uma transmissão De ideias Em estado Ativo Do consciente Ou do inconsciente Leandini Considera O transe Mediúnico Ou anímico Como Emancipação Da alma Como Assemelhado Ao sono Um grau De sono Magnético Que permite Ao corpo Fluido Ou Espírito Exteriorizar-se Desprender-se Do corpo Carnal E a alma Tornar a viver Por um instante Sua vida Livre E independente Aqui no caso Do processo Anímico No transe Mediúnico Não há Supressão Total Da vigilância Que pode Estar Bastardia Duzida Tal como Ocorre No estado Sonambulismo Pois o Perispírito Ainda Permanece Ligado Ao corpo Durante A manifestação Mediúnica De um espírito Pode ocorrer Aumento Ou redução Do metabolismo Corporal Condição Que requisita Assistência De benfeitores Espirituais Os quais Utilizam Energias E agentes Magnéticos Espirituais Próprias Ou dos encarnados Para preservar O equilíbrio Do veículo Somático Do médio Então aqui Está uma grande Contribuição De entendimento Para fazermos A diferença Entre a Mediunidade E a obsessão Na mediunidade Ocorre o Transe Mediune E quando Associado Ao propósito Do evangelho De Jesus Temos Assistência Dos benfeitores Espirituais Então o médio Só vai realizar O seu trabalho Dentro daquele horário Previsto E no local Adequado Já a obsessão Estamos Vinculados A um processo Constante Em que se Estabelece Uma usurpação Dos sentidos Do físico E assim Adentramos No item Dois Que trata Dos graus Do transe Mediúnico O transe Pode ser Superficial Ou profundo E entre Um e outro Extremo Há uma Gradação Quase infinita São os Trânses Parciais Então existe Esse Extremo Um poder De superficialidade Ou de profundidade E entre esses dois Extremos Uma infinidade Parcial Primeiro Transe Superficial Não há Amnese Ou seja O médio Se recorda De todos Os acontecimentos Ocorridos Durante a recepção E transmissão Da mensagem No médio O principiante Pode gerar Dúvida O fato De ter Permanecido Em transe Com o passar Do tempo Com a prática Mediúnica E educação Da faculdade Psíquica Aprende A distinguir O que é Pensamento Próprio E o que é Do comunicante Desencarnado Eis aqui Uma circunstância Muito comum Para todos Nós E para todos Os iniciantes Que antes Da prática Ainda não tem noção Dessa distinção Mas de com o tempo Acontece Essa distinção Nos médios Intuitivos O transe É sempre Superficial Não se observa Nenhuma alteração Na sua Fisionomia Nem ocorre Passividade Acentuada O médio Simplesmente Recebe o pensamento Do espírito Com o comunicante E o transmite Essa faculdade Mediúnica É a mais comum Entre todos Nós E aí vem o transe Profundo Nessa situação A mensagem Mediúnica E outros Apontecimentos Raramente Chegam Chegam A consciência Do médio E se alguma Coisa Escapa As lembranças São quase Sempre Fragmentárias É importante Ressaltar Que mesmo No estado De transe Muito profundo Daí ser Denominado Transe Imponsciente Ou Sonombúrico O médio Não perde Totalmente A negação Para a consciência Nos Trânses Profundos O médio Entra Em um Estado De maior Passividade Leia-se De maior Receptividade Isso É observado Sobretudo Nos médios Sonombúricos Psicofônicos Nos quais O médio Falante Geralmente Se exprime Sem ter Consciência Do que diz E muitas Vezes Diz coisas Completamente Estranhas As suas Ideias Habituais Aos seus Conhecimentos E até mesmo Fora do Alcance De sua Inteligência Embora Se ache Perfeitamente Acordado E estado Normal De transe Raramente Se lembra Do que Diz Então Essa questão Da Profundidade Do transe Em que Os espíritos Utilizam De recursos Em que Atualmente Não se Reconhece Como conhecimento Do médio Da encarnação Presente Não significa Que não está Tirando recursos Que o médio Já traz De outras Encarnações Então assim O espírito Sempre utiliza De cada um De nós Aquilo que Podemos Oferecer Para eles Na qualidade Do transe Teremos Participação Ou não No caso Transe Profundo E dos médios Sonambúlicos A participação É muito Pequena Por isso Não há lembrança Porque ela não é Registrada No consciente E os Transparciais Que ocorrem Entre esses Dois Extremos Representam Gradações No estado De rebaixamento Psíquico Os médios Recordam Alguns Acontecimentos Ou trechos Da mensagem Transmitida Pelo comunicante Espiritual É comum O médio Recordar-se Do conteúdo Da mensagem Mediúnica Imediatamente Após a transmissão Esquecendo-se Dela Porém Com o passar Do tempo Então Nesses Transispaciais Vão ocorrer Essas circunstâncias Vamos tomar Parte Fragmentária De certos Momentos Da comunicação Vamos lembrar De um certo Conteúdo Por algum tempo E depois A tendência É esquecer Como acontece Com o médium Que oferece-se Na divulgação Pela tribuna Espírita Fazendo palestra Ele Muitas das vezes Recebe Uma inspiração Tão forte E depois Tenta se recordar Exatamente Do que falou E não consegue Se lembrar Então Isso Também Pertence A maioria De todos nós Que estabelecemos O concurso Do uso Da mediunidade E é por isso Que precisamos Nos qualificar Precisamos Ter ferramentas Úteis Estudando Em grupo Estudando A sós Mantendo E cultivando O hábito Da oração E sempre Nos colocando Na condição De aprendizes Seja qual for A tarefa Mediúnica Em que nos Dispusemos Seja ela Na aplicação Do passe No atendimento Fraterno Seja ela Como médium Na reunião De desobsessão Na divulgação Espírita Nas palestras Estaremos Sempre com Jesus Nesse propósito De amor Do bem Vamos continuar Estudando Trânsito Mediúnico Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Participe do programa Mediunidade E Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Em que estamos Estudando O transe Mediune O transe Pode ser Superficial Pode ser Profundo São extremos Do transe E pode ser Parcial Numa infinidade De níveis Onde nos caracterizamos Nós A maioria Médiuns Trabalhadores Que buscam No evangelho De Jesus A sua vivência Entendimento E prática Dando continuidade A apostila Mediunidade Estudo E prática E agora estamos No programa Dois Módulo Dois Iniciamos O tema Quatro O item Três Etapas Do transe Mediúnico As etapas Do transe Mediúnico Podem ser Resumidas Em duas Condições Que propiciam A indução Ao transe E o transe Propriamente Dito Letra A Indução Ao transe Mediúnico Nos momentos Iniciais Do intercâmbio Mediúnico O médio É envolvido Pelos fluidos Do espírito Comunicante Ao captar As emanações Energísticas Do espírito O médio Percebe Na forma De sensações Boas Ou ruins A situação Espiritual Do desencarnado Esses fluidos Lagnéticos Produzem Efeito Entorpecedor Agindo Diretamente No perispírito Do médio E de imediato No seu Córtex Cerebral E nos Lóbulos Neurológicos Prontais Nessas Condições O medianeiro Se distancia Do ambiente O que se encontra Devido ao Rebaixamento Bicírico Próprio Do estado De transe Que será Tanto maior Quanto mais O perispírito Deligar Do corpo físico Então é por isso Que o médium Psicofônico Ele se vê Com um volume Maior Do seu corpo Quando estivesse Crescido Fora do corpo físico E expandido Em volume Através Da própria Sala Dizer que está Ocupando O recinto inteiro Nesse momento O médium Vive em dois Planos de vida Que conforme O grau de indução Ao trânsito Pode se afastar Do plano físico Ou não São essas ações Fluídicas Perispiritual E mental Que afastam O engenheiro Do estado De vigília Sobretudo Se há fatores Ambientais Indutores Do transe Quais sejam Do ambiente físico O local Da reunião Tranquilo Silencioso Limpo Agradável Luminosidade indireta Música suave Que não é obrigatório Conversação digna Entre outros Emornações fluídicas As energias Eragilhas Da prece Das mentalizações Que são Eragilhações mentais Associadas As energias Oriondas Do plano espiritual Produzidas Pelos Benefeitores Espirituais Saturam O ambiente E afetam Diretamente A mente Do médium Induzindo Ao trânsito A concentração Mental As duas Condições Anteriores Permitem Que o médium Entre No estado De concentração Mental Caracterizado Pelo rebaixamento Da tensão Psíquica O médium Fica Com o que Desligado Do ambiente Físico Onde se Encontra Existem Outras Formas De indução Trans e Mediune Não Utilizados Na casa Espírita Mas A título De exemplo Lembramos Que Dos cultos Afro-brasileiros Prevalecem Estímulos Mais fortes Os atabaques Os pontes Cantados Sempre Reestimados E monótonos Que terminam Por Suscitar A onda Inibitória Cortical Trata-se Evidentemente De uma técnica Menos Requintada A mitodologia Kardeciana Vale-se De recursos Verbais Ou psicológicos Dirige-se Antes Aos lobos Voltais Esse trecho Também foi retirado Do livro Além do inconsciente Dr. Jaime Servim Da editora Da Federação Espírita Brasileira Então Um recurso Que através Dos sons Estabelece A Interrupção Ou a inibição Do Córtex Que então Estabelece O transe E dessa forma A oportunidade Da comunicabilidade O fato é que Toda a proposta Do bem Toda a luz Que desenvolvermos Seja qual for A sua religião Meu caro ouvinte Seja em nome Seja em nome de Deus Seja em nome Do bem Onde houver justiça Amor e caridade Jesus estará presente E chegou o momento Meu caro ouvinte Você receber a mensagem A mensagem ao coração Mensagem ao coração Do livro Vozes do Grande Além Psicofonia De Francisco Cândido Xavier O capítulo intitulado Anotação Fraterna Nós Os espíritas Desencarnados Via de regra Estamos perante A vida superior Como alunos Envergonhados Que se despediram Da escola Com baixa média De aproveitamento Apesar da excelência Do curso preparatório Colocado na terra A nossa disposição Conhecermos Mais que os profetentes E outros credos A paternidade De Deus A orientação De Jesus E a bênção Do evangelho Como livre Interpretação Pessoal Permanecemos Convencidos Quanto a lei De causa e efeito Que estudamos De perto Nas consciências Exoderadas Do vaso físico Sabemos que a vida Continua Com todo o império Do raciocínio E da emoção Além do túmulo E somos aquioados Por todo um tesouro De revelações Do mundo Supra físico Capaz De transformar-nos Entre os homens Em verdadeiros Apóstolos do bem Contudo A morte Que é sempre O examinador Exato da vida Encontra-nos Em condição Deficitária Proclamando-nos Detentores De uma doutrina Com triplo Se aspecto Totalizando A ciência A filosofia E a religião E entanto Dela fazemos Uma ciência Discutidora Uma filosofia De dúvidas E uma religião De hábitos Cristalizados Gritamos Que fora da caridade Não há salvação Mas a nossa caridade Comumente É aquela Do supérfluo Ao necessitado Assim como A do viajante Esfatiado Em navio Superfarto Que atira Pão Ao peixe De ativamento Aceveramos Que Jesus É o nosso Divino Mestre E é supervisor De nossas atividades Todavia Entregamos-nos Bastas vezes Ao intercâmbio De fascinação Dominados Pela fome Doentia De reconforto Individual Ouvindo oráculos Subservientes E enganosos E desertando Sistematicamente Da luta Que nos é necessária Renovação E em muitas Ocasiões Bradamos Ociosos E ingratos Não quero reencarnar Não tornaria Terra Entretanto Descerrado Véu Que nos Encobe A realidade Encontramos-nos Estupefatos Diante Do tempo Que dependemos Em vão Dos recursos Terrestres Que Consumimos De balde Das maravilhas Da vida A nos desafiarem O esforço E da situação Desagradável Da alma Nas esferas Inferiores Nas quais Somos Compelidos A estágio Long Com o resultante De nossa Rebeldia E indiferença Não falamos Aqui Como quem Repreende Somos Ainda Um Sítio Companheiro Que volta Necessitado De mais luz Isso Porém Não impede Que a nossa Palavra Se converta Em anotação Fraterna Para compreendermos Que a função Essencial De nossos Princípios É aquela Da reconstrução Do espírito Para que Se nos eleve A senda Do destino Sem espiritismo No campo Ítimo Para que A nossa Recuperação Se faça Tão completa Quanto possível Na obra Do Senhor Nossas Convicções E predicações Podem valer Para os Outros Que se Inclinem A aproveitá-las Mas não Para nós Mesmos Que nos Situaremos Voluntariamente Distante Do trabalho A realizar É por esse Motivo Que a reencarnação Quase que Imediata Para todos Nós Trânsulas Dos deveres Maiores É impositivo O jeito E recomendável De vez Que se ainda Não os Liberamos Do purgatório Da afetividade Mal conduzida E se ainda Não abraçamos A lavoura Do bem Por amor Ao bem A volta Ao educandário Da carne É a maior Concessão Que a divina Providência Pode facultar-nos A sede De progresso Todos Os companheiros Candidatos A mais ampla Incursão No campo Da verdade Do estudo Depois da morte Física Devem aproveitar O tempo Da encarnação Como período Valioso De aprendizado Adotando a disciplina Como norma Indispensável A construção Que Pretendem Levar A efeito Em som Os espíritas Receberam Na atualidade Da terra O que é O máximo De talentos Do céu E para que Possam assimilar Em definitivo A herança Do céu É necessário Se disponham A viver No esforço Máximo Isso equivale A dizer Cultura constante Do cérebro E cultura Infatigável Do coração Declarou-se F Purita Para todos Os nossos Corações Essa anotação Fraterna Meu caro Viz Para Livenciarmos A oportunidade Que nos cabe Utilizando Esse recurso Que é a mediunidade Como oportunidade De trabalho No bem E amadurecimento Dos nossos espíritos Um grande abraço E até o próximo Programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão